11 dos 13 imóveis interditados pela Defesa Civil foram liberados agora à noite em Santos, no litoral paulista. Os moradores já estão voltando para suas casas, mas as cenas da tragédia não vão sair da lembrança tão cedo. Foi assim, debruçado na janela, que seu João viu quando o avião se aproximou. Vim para a área, como eu faço todo dia. Aí, de repente, o avião surgiu e eu tive tempo suficiente para ver até o tipo de avião, tudo. Não fazia fumaça, não tinha fogo. A família que estava na sala entrou em desespero. Abraçou a gente e falou, já deu, já foi, já foi. Nascemos de novo, nascemos de novo. Este vídeo, feito minutos depois da queda, retrata bem os momentos de terror. Meu Deus, só vocês me zoos. O pedido de Débora não foi atendido. Além do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, outras seis pessoas estavam a bordo. Todas morreram. Só para se ter uma ideia, aqui nesse prédio, os profissionais da Defesa Civil, da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros, retiraram tudo isso de escombros do avião. Aqui tem de tudo. Tem poltrona retorcida, manchada de sangue, muita terra, pedaços de fuselagem, tecidos. Aqui tem também um extintor. E olha só, tem a necessaire de um dos ocupantes da aeronave. Muitas roupas também foram encontradas. Entre elas, uma etiqueta com o nome e o número do celular do fotógrafo Alexandre Severo, que estava na aeronave. Aos 79 anos, seu Edgar nunca pensou ver algo parecido. Foi impressionante para mim e para todos que estavam aqui envolvidos com essa tragédia. Além da triste lembrança, os moradores vão ter que enfrentar outros problemas. Dona Marcele nem quis voltar para o apartamento. Eu não estou entrando em casa porque eu não quero ver o que está lá. Os moradores desta casa também tiveram que passar a noite fora. Nós fomos dormir em casa de amigos, né? Meus filhos ficaram em casa de parentes para justamente não ver, porque estava horrível. A cena foi horrível. Outros estão encontrando forças para limpar o que sobrou do desastre. Agora... Reestruturar a vida, recomeçar, limpar a casa, Tirando todo tipo de sujeira que você pode imaginar. Tinha restos mortais na minha casa, na cama do meu filho, em tudo. Você pode imaginar. Sempre vê acontecer com os outros. Com a gente, nunca. Quando acontece com a gente, é duro. Você se sente na pele. Não é fácil, não. Obrigado. Obrigado.